O meu desafio Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus me traz de volta essa menina Pois tudo que eu tenho é o seu amor Junho de barro eu te entendo agora Por favor ensine como guardar meu amor Oh meu Deus me traz de volta essa menina Pois tudo que eu tenho é o seu amor Junho de barro eu te entendo agora Por favor ensine como guardar Meu amor 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 Meu amor